Direto de Londres, Rafael Barifuzzi com as últimas notícias da BBC Brasil. Emmanuel Macron acaba de vencer uma eleição, mas terá em breve outra, crucial para sua presidência. Os franceses voltarão às urnas em um mês para eleger o parlamento. Será o primeiro teste de Macron após assumir o poder. Mas os franceses sinalizam não querer que ele obtenha a maioria para governar. De Paris, Daniela Fernandes. O presidente eleito, Emmanuel Macron, tomará posse neste domingo. Em junho, ele e seu partido buscarão obter maioria no parlamento. Mas não será nada fácil. Há 577 assentos em disputa e o Al-Match precisa conquistar 290 de uma só vez. Hoje, a legenda não tem nenhum deputado porque nunca disputou outra eleição além da presidencial, já que foi fundada por Macron há pouco mais de um ano. Essa maioria é fundamental para que o presidente eleito consiga aprovar mais facilmente as reformas prometidas durante a campanha. Mas uma pesquisa divulgada pelo Instituto Ipsos ontem à noite indica que 61% dos franceses não desejam que Macron obtenha a maioria. Isso ocorre porque boa parte dos eleitores votou nele por falta de opção e não por convicção. Queriam impedir que a extrema-direita de Marine Le Pen chegasse ao poder. Se outro partido obtiver maioria, como pode ser o caso da direita conservadora de os republicanos, Macron precisará fazer um chamado governo de coabitação e ter como primeiro-ministro um nome da oposição. Seria inédito na política francesa isso ocorrer já no início do mandato. Outra opção seria Macron governar por meio de uma coalizão partidária, algo que não ocorre há 60 anos. Após a derrota, Le Pen anunciou planos de renovar o seu partido, a Frente Nacional, e se firmar como principal nome de oposição. Essas foram as notícias da BBC Brasil.